É fundamental que o Movimento Brasil Livre venha para a rua tão importante no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Pelo menos acenem aí com uma data de manifestação. É claro que eu não sei qual é essa data, não sei em que situação sanitária o país vai estar e as cidades onde serão marcados esses atos. Então tudo vai precisar ser monitorado para que seja feito da melhor maneira e que eles não percam a coerência porque foram muito críticos a respeito da conduta do bolsonarismo na pandemia e até em parte aí de lulistas que saíram às ruas também formando aglomerações antes da hora. Então aí você tem um caminho que por um lado acena para uma terceira via porque é uma manifestação simplesmente de impeachment de Jair Bolsonaro, de indignação com toda essa conduta diante da pandemia, com indignação em relação a peculato em gabinete, na holding familiar bolsonarista, para usar aqui a expressão que o senador Major Olímpio usava, com a instrumentalização de órgãos de Estado, como a Polícia Federal, como a própria Procuradoria Geral da República. Mas a gente tem a BIM, tem a própria Receita em determinados lotes, porque é o que eu digo aqui, às vezes você não consegue da noite para o dia controlar absolutamente tudo, mas a instrumentalização bolsonarista está clara, ele não tem o presidente a menor aresta moral para distinguir o que é público, o que é privado, ele quer usar tudo de uma maneira privada para blindar a família. E esses movimentos de rua mantiveram a coerência, porque há várias causas em comum, mas causas que para esses movimentos, elas são causas que envolvem as práticas, e para o bolsonarismo eram causas aventadas de uma maneira retórica, mas sem a correspondência prática. Então a causa do combate à corrupção, a causa de uma racionalidade, um pragmatismo, até de um liberalismo econômico, não nesse sentido de Paulo Guedes, que abandonou a agenda liberal para se tornar tesoureiro de reeleição, esses grupos ainda mantêm um desejo de maior eficiência do Estado, de serviços melhores para a população. Então eles estão mirando o presidente, mas sendo muito receptivos, porque eu estou vendo aí as trocas no Twitter, com todas as pessoas que, mesmo discordando deles em várias bandeiras, concordam no combate a esse governo. E isso que é importante e que o lulismo não faz, tanto que teve até briga, violência física da turma do PCO, sempre foi linha auxiliar ali do petismo, com os tucanos, que nem sequer tiveram uma atitude institucional, sempre ficam em cima do muro, tem uma ala bem governista, porque adora essa frente ampla pela impunidade, Aécio Neves está lá surfando na onda bolsonarista, Gilmar Mendes está lá arquivando tudo o que envolve o Aécio, e, obviamente, articulando para que haja votos aí, para que essa turma do PSDB seja aliviada. Então esse pessoal está tranquilo, mas mesmo assim alguns tucanos foram lá e teve violência contra eles, teve black bloc, aí é claro que os blocos petistas acusam de infiltrados justamente para tentar desqualificar a manifestação, só que é um protesto vermelho, estão lá as cores do PT, está lá grito de volta Lula, etc. Essa manifestação, como eles estão colocando, ela não está defendendo especificamente um candidato, nas suas bandeiras, nas suas causas, eventualmente pode ter um ou outro manifestante, e que vai gritar um nome para essa terceira via que ainda não se concretizou numa chapa já de preenchimento dessa lacuna. Mas, repito, você tem até um músico mais ativista de esquerda que já meteu processo no MBL, o MBL também já processou ele e falou assim, legal essa iniciativa e tal, eu vou lá também, e aí o MBL foi receptivo, todos serão muito bem-vindos aqui, mesmo que tivéssemos divergência no passado, mas a gente quer unir as pessoas contra a sujeira desse governo, etc. Esse tem sido o discurso, é um discurso mais conciliador, é um discurso de maior união, e é esse caminho que é fundamental nesse momento, e que o lulismo não traz, porque o Lula quer as bandeiras dele, ele quer que a manifestação seja associada a ele, e ele posa de quem está querendo o impeachment do Bolsonaro, o que virou piada em Brasília, porque todo mundo sabe que ele não quer, todo mundo sabe que ele quer derrotar o Bolsonaro nas urnas desgastado, porque essa polarização é melhor para ele. Se o Bolsonaro cai no sentido político, antes da hora, aí na virada de ano, no máximo, 2021 para 2022, no começo, e você tem um ano eleitoral quase inteiro para permitir o surgimento de uma terceira via contra o Lula, que já tem uma rejeição muito grande na sociedade, apesar de ter os seus redutos eleitorais, aí pode complicar a situação para ele. Ele quer ocupar o espaço do centro, ele quer ser o representante do antibolsonarismo, ele quer ser o representante, o que é mais ridículo ainda, do polo democrático, ele que é o maior beneficiário político do Mensalão, que foi a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, ele que deixou correr a corrupção nos fundos de pensão, na Petrobras, isso não é medicamento eficaz para o Brasil, isso é cloroquina para o Brasil. Então, vamos falar a verdade aqui, que muito passador de pano não fala, e muita gente que quer de volta o governo do PT pela perspectiva de poder, e pela perspectiva de grana, porque a militância sempre recebe a sua grana. Foi assim durante os governos petistas, aquele escoamento de verba para a turma simpática ao partido, que é exatamente o que tem acontecido durante o governo Bolsonaro, seja parlamentar, seja midiático, seja militar, seja policial. Só que da pior maneira, aquela compra de apoio mais fajuta, mais sem atitudes de médio e longo prazo que sejam positivas para o Brasil. Mas só aquela benesse distribuída para fins eleitorais e para tentar cobertar tudo da sujeira. Não olha aqui para a sujeira, não. Não houve aqui os áudios que o UOL publicou, com os funcionários fantasmas, mostrando a rachadinha do Jair. Não, vem aqui, estou distribuindo uma benesse e tal. Então, o Brasil nunca vai para frente com gente assim, com essa imoralidade já natural. E é preciso mobilizar as pessoas para a necessidade do surgimento de uma alternativa decente. Só existem duas vias, na verdade. É a via indecente, que é a via lulista e bolsonarista, e uma via decente que ainda não está constituída. Ainda não se sabe quem vai ser esse candidato ou quais serão esses candidatos. Tem vários aí na disputa e caberá, evidentemente, ao cidadão escolher por onde seguir. Agora, tem dois caminhos que a gente já sabe que deixam o Brasil fadado ao subdesenvolvimento.